Boa tarde amigos, eu sou o Roger, estou mostrando aqui para vocês que coisa bonita um carro saindo do trabalho agora, olha só, um lindo pé de pé, pena que não tem o sol forte agora, mas só para mostrar para vocês como ficou o carro, olha aqui, olha aqui, enfeitado de flores de pé, o que vocês acham? Olha só, que maravilha, se tivesse sol vocês iriam ver como é bonito, mas ainda vou mandar imagens para vocês da florada dos ipês, que é maravilhosa aqui em Campo Grande, vocês vão adorar, que é lindo mesmo, pena que agora já está no fim de tarde, já não tem sol, não dá para ver bem as flores, mas ficou muito bonito, o pé de pé, e aqui é meu local de trabalho. Valeu gente, um abraço, até a próxima, não resisti, quis mostrar para vocês também, é muito bonito, tá bom? Um abraço, um beijo no coração.